Com esse jeito de se olhar Quando você me disse adeus Eu decidi então mudar meu mundo Como conseguir, não sei Dentro de mim as ilusões Me faz lembrar que tudo foi Tua harmonia de querer Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivos pra chorar A realidade é coisa fácil de ver Com esse jeito de se olhar É natural que pense assim Você se mostra muito doce Mas no fundo não tem nada a ver Ele é uma vida tão normal Meu coração é tão real Que não se engana com você Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivos pra chorar A realidade é coisa fácil de ver Com esse jeito de se olhar Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivos pra chorar A realidade é coisa fácil de ver Você pensou que eu não pudesse esquecer Com esse jeito de se olhar A realidade é coisa fácil de ver Com esse jeito de se olhar Você pensou que eu não pudesse esquecer Você pensou que eu não pudesse esquecer Me deu motivos pra chorar A realidade é coisa fácil de ver Com esse jeito de se olhar A realidade é coisa fácil de ver Eu sinto o coração bater Dá vontade de dizer Eu te amo As palavras voam pelo ar Com um brilho em meu olhar Eu te chamo Eu te chamo Quando eu sinto o coração bater Dá vontade de dizer Eu te amo As palavras voam pelo ar As palavras voam pelo ar Com um brilho em meu olhar Eu te chamo Te chamo de meu amor Eu te peço pra voltar Vem correndo Vem correndo Vem me amar Minha cara espera Pra te amar Te amo E cada dia amo mais E necessito do calor vadio Que só tu dás Te amo Te amo Te amo Necessito desse amor Que a distância machuca tanto Vou morrer de amor Te chamo Te chamo de amor Te chamo de meu amor Te chamo de meu amor Te chamo de meu amor Eu te peço pra voltar Vem correndo Vem me amar Minha cara espera Minha cara espera Pra te amar Te amo E cada dia amo mais E necessito do calor vadio Que só tu dás Te amo Necessito desse amor Que a distância machuca tanto Vou morrer de amor Vou morrer de amor Te amo Te amo Te amo E cada dia amo mais Necessito do calor vadio Que só tu dás Te amo Necessito desse amor Que a distância machuca tanto Vou morrer de amor Vou morrer de amor 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 Vamos ver de amor De amor De amor De amor De amor De amor Vamos ver de amor Vamos ver de amor De amor De amor O que você deixou Só por causa deste amor bandido que me conquistou Beijos e loucos, abraços que me enfeitiçou Sou atisolado na cama querendo te ter Pelo menos mais uma vez, vem me dar prazer Brancada a saudade que você deixou Através do teu jeitinho de fazer amor Sinto falta dessa louca paixão Vem me dar prazer Me satisfazendo em você Vem me dar amor Sinto falta dessa louca paixão Vem me dar prazer Me satisfazendo em você Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Pude prazer curar as feridas que você deixou Sinto falta deste amor bandido que me conquistou Beijos e loucos, abraços que me enfeitiçou Sou atisolado na cama querendo te ter Pelo menos mais uma vez Vem me dar prazer Brancada a saudade que você deixou Vem me dar prazer Através do teu jeitinho de fazer amor Vem me dar prazer Sinto falta dessa louca paixão Vem me dar prazer Me satisfazendo em você Vem me dar amor Sinto falta dessa louca paixão Vem me dar prazer Me satisfazendo em você Vem me dar amor Vem me dar amor Sinto falta dessa louca paixão Vem me dar calor Me satisfazendo em você Vem me dar amor Sinto falta dessa louca paixão Vem me dar calor, minha sensação é você Vem me dar amor, seu tempo com essa nova paixão Vem me dar calor, minha sensação é você Vem me dar calor, minha sensação é você A saudade dói, pensamento viaja Desespero não passa, quando vou te encontrar Não sei se vou, ou se fico esperando A saudade aumentando, não dá pra disfarçar Foi Deus que colocou você no meu caminho Me fez com um menino me fazendo voar Tu sabe é o meu destino, que me leva a te amar Voar, 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 voar Voar nas asas, vou voar Voar nas asas do destino Pra poder te encontrar Voar, voar, voar Voar nas asas da paixão No borrasante sobre as águas Vou encontrar meu coração A saudade dói, pensamento viaja Desespero não passa Quando vou te encontrar Não sei se vou Ou se fico esperando A saudade aumentando Não dá pra esfaçar, não Foi Deus que me colocou Você no meu caminho Me fez como um menino Me fazendo voar Que sabe o meu destino Que me leva a te amar Voar, voar, voar Voar nas asas Vou voar Voar nas asas do destino Pra poder te encontrar Voar, voar, voar Voar nas asas da paixão No vorrasante sobre as águas Vou encontrar meu coração Voar, voar, voar Voar nas asas Vou voar Voar nas asas do destino Pra poder te encontrar Voar, voar, voar Voar nas asas da paixão No vorrasante sobre as águas Vou encontrar meu coração Voar, voar, voar Voar nas asas Vou voar Voar nas asas do destino Pra poder te encontrar Voar, voar, voar Voar nas asas da paixão É loucura tentar Tentar te esquecer Se o meu pensamento Só vive em você Descobri que eu não posso viver Sou um minuto longe de você Um peixe sem mar Não pode respirar Assim sou eu Seria impossível resistir É ouvir você Ouvi você dizer Só vive em você Só vive em você Essa é a banda Asas do destino Descobri que eu não posso viver Descobri que eu não posso viver Esse minuto longe de você Um peixe sem mar Não pode respirar Assim sou eu Seria impossível resistir É ouvir você Só vive em você É loucura tentar Tentar te esquecer Se o meu pensamento Só vive em você É loucura tentar Tentar te esquecer Se o meu pensamento Tentar te esquecer Estou enfeitiçada O teu toque me domina Teu olhar me deixa louca Tem mel na tua boca Não consigo resistir Acho que estou apaixonada Enlouqueço de paixão Em cada toque do seu corpo Me excita, eu fico louca Me transbordo de emoção Inesquecível Inesquecível para mim Realizada sou Entre tantas ilusões Só você me deu amor Inesquecível por te amar E me entregar só pra você Só você Só você Eu quero ter Pra sempre Yeah Inesquecível por te amar Inesquecível por te amar Realizada sou Pra sempre Pra sempre Inesquecível por te amar Estar incluído Não fica diferente Eu te peço Eu te peço Não me deixe mais aqui sozinha Se você Eu te peço Eu te peço Na praia do meu coração Teu calor Eu te peço Eu te peço Não me deixe mais aqui sozinha Se você é o final da linha As fronteiras se fecham pra mim Meu amor Quando estou preso nos seus braços Me sento voando no espaço O meu mundo fica diferente Eu te peço Não me deixe mais aqui sozinha Não me deixe mais aqui sozinha Se você é o final da linha Eu te amo e já não sei o que faço Pra te esquecer E o meu amor é maior do que tudo Só por você Pá 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 Faz tanto tempo que eu quero te falar Do sentimento que é tão puro em meu olhar Um simples gesto de ternura Os meus beijos e loucuras Desejam só a ti E vai ser tão lindo Só nós dois Junto ao espaço da nossa paixão Só tenho você No meu pensamento Eu te amo e já não sei o que faço Pra te esquecer Meu amor é maior do que tudo Só por você Eu te amo e já não sei o que faço Pra te esquecer Pra te esquecer Meu amor é maior do que tudo Só por você Eu te amo e já não sei o que faço Eu te amo e já não sei o que faço Eu te amo e já não sei o que faço O que faço Eu te amo e já não sei o que faço Eu te amo e já não sei o que faço Pra te esquecer O meu amor é maior do que o amor Só por você Eu te amo e já não sei o que faço Pra te esquecer O meu amor é maior do que o amor Só por você Eu te amo e já não sei o que faço Pra te esquecer O meu amor é maior do que o amor Só por você O que é isso? O que é isso? Deixa tudo acontecer Vem me realizar Faz de mim o que quiser Deixa viajar No seu corpo e ser mulher Vem me realizar Faz de mim o que quiser Me deixa viajar No seu corpo e ser mulher Quando você se aproxima Não consigo esconder Sou louca, sou apaixonada Sou demais de você Faz de mim o teu brinquedo Me leva ao novo prazer Se pegue em teus braços e deixa Deixa tudo acontecer Vem me realizar Faz de mim o que quiser Deixa viajar No seu corpo e ser mulher Deixa viajar Faz de mim o que quiser Deixa viajar No seu corpo e ser mulher Deixa viajar Faz de mim o que quiser Deixa viajar Vem me realizar No seu corpo e ser mulher Deixa viajar Faz de mim o que quiser Deixa viajar Vem me realizar Vem me realizar Vem me realizar Faz de mim o que quiser Deixa viajar Vem me realizar Vem me realizar Vem me realizar Eu não esquecer Vem me realizar Não consistent rever Uma estrela ية Trago Vem me realizar A falta tua Do outro lado da cidade Está vivido esta saudade Que eu aqui sozinho na minha lua Oh dona de mim Oh dona da lua Oh dona do véu Essa casa ainda é sua Oh dona de mim Oh dona da lua Oh dona do véu Essa casa ainda é sua Vem chateando com asas O destino Tudo eu me lembro dela Com um olhar desconfiado Menina que acena na janela Deixo-me apaixonado Quando eu me lembro dela Com um olhar desconfiado Menina que acena na janela Deixo-me apaixonado Sei lá, sei lá Deixa tudo e vem me amar Sei lá, sei lá Deixa tudo e vem pra cá Sei lá, sei lá Deixa tudo e vem me amar Sei lá, sei lá Deixa tudo e vem pra cá O destino é quem te fez assim, como diz a natureza Teus olhos iluminam o mar, teu riso só me traz beleza O destino é quem te fez assim, como diz a natureza Teus olhos iluminam o mar, teu riso só me traz beleza Sei lá, sei lá, deixa todo mundo me amar Sei lá, sei lá, deixa todo mundo me pra cá Sei lá, sei lá, deixa todo mundo me amar Sei lá, sei lá, deixa todo mundo me pra cá Sei lá, sei lá, deixa todo mundo me amar Pelo mundo afora, vai dizer a ela que eu tô lhe esperando Pra matar a saudade que tá me matando Vivendo por viver frio, só se é castigo, esse meu sofrer Longe de quem amo, ficar não consigo Venha que eu preciso muito de você Arranca essa dor do peito, não há quem vê jeito Minha solidão, só você que sabe me alegrar um pouco Nesse mundo louco, em tanta ilusão Participação especial de Deijinha de Luteiro Segura essa fone Se tiver sanfone, eu sei que tem forró Se tiver mulher, aí fica melhor Se tiver fogueiro, se tiver balão Sei que a festa é boa e é São João Se tiver sanfone, eu sei que tem forró Se tiver mulher, aí fica melhor Se tiver fogueiro, se tiver balão Sei que a festa é boa e é São João Se tiver zabumba, triângulo, pandeiro O forró esquenta de janeiro a janeiro E o ano inteiro é de melhor pra melhor Lá no meu sertão, já falta forró Lá no meu sertão, já falta forró Lá no meu sertão, já falta forró Se tiveram uma palavra, se tiver balão E o ano inteiro é de melhor pra melhor Música Eu sou muito doente Os teus beijos, sem ele não vou ficar curada Só você, amor, pode me curar O que eu sinto é saudade, é vontade de amar Vem fazer passar essa minha dor O remédio é teus beijos, numa dose dupla de amor Só você, amor, pode me curar O que eu sinto é saudade, é vontade de amar Vem fazer passar essa minha dor O remédio é teus beijos, numa dose dupla de amor Eu sou muito doente, por favor, venha me ver A sua ausência me sufocar, aumenta mais o meu sofrer Sinto meu corpo quente, coração acelerado Por causa da falta dos seus beijos Sem ele não vou ficar curada Só você, amor, pode me curar O que eu sinto é saudade, é vontade de amar Vem fazer passar essa minha dor O remédio é teus beijos, numa dose dupla de amor Esse eu posso, amor, a asas do destino Só você, amor, pode me curar O que eu sinto é saudade, é vontade de amar Vem fazer passar essa minha dor O remédio é teus beijos, numa dose dupla de amor Só você, amor, pode me curar O que eu sinto é saudade, é vontade de amar Vem fazer passar essa minha dor O remédio é teus beijos, numa dose dupla de amor Só você, amor, pode me curar O que eu sinto é saudade, é vontade de amar Vem fazer passar essa minha dor O remédio é teus beijos, numa dose dupla de amor Só você, amor, pode me curar O que eu sinto é saudade, é vontade de amar Vem fazer passar essa minha dor O remédio é teus beijos, numa dose dupla de amor O remédio é teus beijos, numa dose dupla de amor